Como a gente fazia lá em Mosqueiro do Murubira Farol, hein? Vem, vem, vem todo mundo, vem todo mundo Ah moleque, a galera do Pai Sando Marcos Vinicius Ai, 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 ai Bragada passou e abriu o caminho Bragada chegou, Patrick, vambora Bragada passou e abriu Alô, César Vem, o som é forte, o peso da percussão Descara o cibernete, Bragada é porradão Guerreiro da musical, um monte de proteção Uma trigo mascarada com força no coração Bola, tudo já vai passar Daqui a coisa boa vai fazer você dançar Bola, quem vai aguentar até cinco da manhã? Levanta a mão Vamos ver, cuida, vem, suco e fluido pra aguardar Olha que já tá pegando fogo O axé pra recordar, Catiúcia Bora, cuida, vem, suco e fluido pra aguardar Olha que já tá pegando fogo Lá no som do Bragada E aqui, ó Bragada passou e abriu o caminho Bragada chegou, não fique sósico Bragada passou e abriu o caminho Bragada chegou Filipe, o som é forte, o peso da percussão Descara o cibernete, graça é porradão Errei, nossa música é um monte de proteção Matribua, mascarada com força no coração Bola, a Bragada já vai passar Daqui a coisa boa vai fazer Se tem alguém do Paisando Se tem alguém do Remo Joga a mão, vai! Vamos mergulhar nesse swing Amanhã eu não tô cedo na rádio Nem por um cacete Vem todo mundo enlouquecendo Já já tem Marco Monte Bora, Renan, lembra aqui? Essa aqui é a época do Elkchan Se a galera ia assim com a gente, ó Se embora também O Tchim 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 Uma vida na outra Uma toca pra dois O estilo depois Vamos ver como ir na roupa Vem lá! Se embora também O Tchim 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 Uma vida na outra Uma toca pra dois O estilo depois Na frente a paz do lado do mar A folia do mar Com o ninho na avenida E a lua clareia A folia do mar Com o ninho na avenida Bota a mão pra cima Atira, atira, atira Para a lua, para a lua, para a lua Para a lua, para a lua, para a lua Para a lua, para a lua, para a lua Para a lua, para a lua, para a lua Para a lua, para a lua, para a lua Tônimo na avenida E atira o pé do João Nomequinha Que doida, bebê Bora sim, bora quem tá feliz, aí vai Quem lembra do Manda Alternativa, nosso querido Marcinho Durão Essa é boa, hein Sua presença me dá inspiração João Garcia, família Garcia, peixaria do Garcia, beijo Oador, o príncipe do elevador, o cara é melhor, tem cheia com você Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Bora meu filho Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Vem, menina, o sol ainda não vaiô, dia terminar Os socorristas já estão por ali Não sei o que aconteceu aí Bora deixar o socorristas trabalhando Ele caiu, ela caiu Como é que é? É o álcool que já... Mandar um beijo pra Rosalina Rosalina É isso aqui que é o combustível Doutor Dini Banda Ainda fazer parte desse projeto O combustível da galera curtir com a gente A saudade de ter um trio elétrico Nas ruas da cidade Né? Ô Rui Leal Só você sabe Olha a mãe, tia, família toda A rainha de vigia A rainha de vigia Deixa só organizar aquilo ali Não sei o que aconteceu direito Bora vir Rui Leal Quase perfeito de vigia daqui, ó Ô João, que bom te ver aqui, meu irmão Até o finalzinho Bora aqui, ó Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil, hein Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio O trio Jota Jete, vai Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E alegria Tira, tira, tira o pé do chão Viva, 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 viva Alô Reginaldo, vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer, correndo atrás do trio Bora até cinco da manhã, bora Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil Cadê você? Alô City Burger, pra cima garoto Alô Bruno Alô Bruno Quem gostou, dá um grito aí minha gente Gente, são vinte e seis anos de carreira, eu fico muito feliz Tantos lugares que eu já fui, Abaitetuba, Curuçá, Vigia, Salinas, Mosqueiro Cadê o povo, gente? Eu amo Mosqueiro demais E eu vou cantar pra gente recordar mesmo, um repertório pra recordar desse jeito aqui, ó Quem lembra dessa aqui, ó? Menina linda do Cateretê São Gonçalo Uruçá Cante comigo esse meu samba Tô em Belém, vou levar você E doida ladrão O sol da Bahia, a gente deita e rola Sambaê, sambaê Anda com fé, tô na terra do Axé Sambaê, sambaê Dona em mim, vou andar tocando pra você, mãe Sambaê, sambaê Axé pra recordar, olha essa galera, esses gêmeos são demais Menina linda do Cateretê Mas o Brasil tem um arco astral E eu te convido esse meu sambaê O sol da Bahia, vou levar você O sol da Bahia, a gente deita e rola Sambaê Doida Vinícius Bora Marquinhos, bora Marquinhos Sambaê, sambaê Ai Sambaê, sambaê Sal, sal, quer sal? Ah filha Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil chico inteiro Vem comigo esse meu sambaê Bora ser Endoida galerinha Galera que ficou, bora endoidar, bora fazer festa Já já tem mais Monteiro fazendo a sua mega participação Tá procurando o Sarna pra se coçar Tá procurando o Sarna pra se coçar Um abraço pra Xênia Aê, ó Xênia Me leva nesse bar Lalaê, lalai Olê, lê, lê Olá, lá, lá Olê, lê Lalaê, lalai Olê, lê Olha vocês no camarote Vem-se embora, desce pra cá, vem se abraçar, vai E na paré de março Ainda vou me lembrar de você Pra ver qual é De espaço Mas tô parado na sua Tira o pé, tira o pé Tá procurando o Sarna pra se coçar Tá procurando o Sarna pra se coçar Me leva nesse bar Lalaê, lalai, lá Me leva nesse bar Lalaê, lalai, lá É luz de primavera É fogo de verão Você e eu quem dera Galera da pirou aí no palco Vai, 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 ei Tá procurando o Sarna pra se coçar Tá procurando o Sarna pra se coçar Me leva nesse bar Lalaê, lalai Me leva nesse bar Lalaê, lalai E a rainha do Axé Quem lembra dessa aqui Você vai lembrar Você vai recordar Ela é demais É o som de Daniela Mercury Bora, João! E noida, cara E noida, cara E noida, cara Eeeh Cidade que canta E povo que dança Batista pra uma Pra uma guégué Eeeh Cidade da Bahia Cidade da poesia Quero te encantar Tô tanto banalhado Eeeh Cidade que canta Ei povo Olha o povo que tá indo embora aqui, ó Não aguenta, bebe leite Eeeh Cidade da Bahia Cidade da poesia Vou dobrar pra ele Vou dobrar pra ele De gente bonita aqui da noite, amigo da E a gente tá aqui, a gente tá E da terra mexeira De gente bonita aqui da noite O axé pra recontar lendo, vai O anel é dinamita E aqui é de cantar Quero te parabenizar Cidade que eu e te amado Cidade que canta Fazer as coreografias Vai, Mosqueiro Segura a bateria e perdição Bateria e perdição Bateria e perdição Guilherme Você lembra de Mosqueiro? Você fazia a comissão de frente, na verdade Então eu te convido agora com a tua galera Venha Venha, venha você Prepara aí na frente Eles fazem a coreografia E a gente lembra como eram os passos, hein, gente Eles jogam a mão pra cima Jogam a perna pra cima Eles endoidam Também Tava louco, filho Bora, Berigo Vambora, filho Já? Foi pra frente? Deixa eu ver assim, ó Cidade que canta É povo que dança Cadê o, cadê o Eric? Eric, meu rei Cidade da Bahia Cidade da poesia Quero te encontrar Vem da piroufaseira Que vem, te dá noivinha Que agita, que agita É uma terra penteira Que gente bonita Agora a galera vai engoidar E vai cantar assim, ó Do Aleveia E aqui, quem é? Quero te parabenizar Xerim, xerim 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 Pa, pa, pa Bora, relembrando E a comissão de frente Do Guilherme E por ali Dá um grito aí Axé pra recordar O meu total respeito Que fizeram e aconteceram Que fizeram e aconteceram Na nossa vida também Guarda-chuva Nossa, falar do guarda-chuva Não tem como não falar De Marco Monteiro Cadê as palmas? Oh, queridão Quanta alegria Hoje compartilhar contigo isso aqui É um prazer muito grande Estar aqui com você Toninho de Santos E essa galera maravilhosa Essa banda maravilhosa, né? E vocês Que ficaram pra nos assistir Eu tô aqui Num convite especial Desse amigo e irmão Toninho de Santos Então vamos fazer Eu já começo Lembrando o início de carreira, né? Vamos lá Oi, minha gente Uhul! Quem sabe cansa comigo, hein? Vamos lá Mãe, 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 mô Dos olhos feitos ao marajás A porção do teu amor E o menor dos ancestrais Marilu, a varandê E as fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao luar, luar Da fragancia do jesmin O amor do piniquim tem paladar Quero ouvir! Diz aí! Ao luar, luar Da fragancia do jesmin O amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar da fragancia do jesmin O amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar da fragancia do jesmin O amor do piniquim tem paladar Vai, garoto! Uhul! Olha o swing que dá, minha gente! Ei! Vamos nós! É nós! Uhul! Vai começar tudo de novo Vamos lá! Diz! Mãe, 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 amor Dos olhos feito marajás A porção do teu amor Emanou dos ancestrais Marilu, a varandê E as fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao luar, luar Da fragancia do jesmin O amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar Da fragancia do jesmin O amor do piniquim tem Baixinho, baixinho pra ouvir a galera Vem baixinho! Mais! Diz aí! Faz d'égua demais! Uhul! Diz! Diz! Mais! E ao luar, luar Da fragancia do jesmin O amor do piniquim tem paladar Ao luar Um abraço pro Luar Um amor do piniquim tem paladar Tchurú, bá bá bá, vê napap tchurú Vê napap tchurú, não vê no bem Tchurú, tchurú Bá bá bá, vê napap tchurú Vê napap tchurú Agora vem na pão, vinha, dê um putinha cinco, tchá, tchá Oh, baixinho pra ouvir, galera, vem Oh, só vocês aí, eu quero ouvir Vai dégua demais, gente Oh, vamos nós, vamos nós, de novo Oh, é o seguinte Oh, 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 oh Vamos lembrar, vamos fazer uma viagem agora na ilha Coisa que a gente fez no ápice dos trilhos elétricos no Mosqueiro Vamos lá, minha gente Swing da linha Bate a brisa na cidade Largo tudo na metade Vou te ver Diz, você é meu, alguém que eu amo Menina cor de café Tô querendo cafuné Tô querendo te dizer que eu não vivo Sem o teu amor Você é minha vida Vamos juntos nesse verão curtir O carnaval, da onde? Da ilha, diz aí! Mosqueiro vai arder quando você passar Quero ver, quero ver você quebrar Quebra, requebra, 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 menina Bate a brisa na cidade, marco tudo na metade Vou te ver, você é meu alguém que eu amo Menina cor de café, tô querendo cafuné Tô querendo te dizer que eu não vivo sem o teu amor Você é minha vida, vamos juntos nesse verão curtir O carnaval da ilha, diz comigo Mosqueiro vai arder quando você passar E eu quero ver você quebrar Joga! Quebra, requebra, 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 menina Eu quero ver você mexendo de prazer Quebra, requebra, 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 menina Eu quero ver você quebrar Você joga em cima, vem! Mosqueiro é a ilha do amor Quebra, requebra, 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 menina Eu quero ver você mexendo de prazer Quebra, requebra, 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 menina Eu quero ver você quebrar, você mexer meu coração Quebra, requebra, 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 menina Eu quero ver você mexendo de prazer Quebra, requebra, 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 menina Eu quero ver você quebrar, você mexer meu coração Quebra, requebra, uhul! Quem é que tá cansado aí? Quem tá feliz? Quem já beijou muito? Quem ainda não bebeu? Eu O guarda-chuva? Tá bom Vamos lá Eu sou o faraó O rei da folia Sai do chão Sai do chão Sai do chão e vem Uhul Ai, te joga Uhul Sou o faraó Prazer minha mãe Sou o faraó Passeio pelo sol Sou o faraó O rei da folia Sou o faraó E o EGT é a Bahia Amor, amor, amor 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 Saí das catatombas Nunca fui da escuridão Tava um e duas rimbas Carrego sempre na mão Sei que o berra do bisejo Fiz a ceba de vazão Lombo do cabelo Não tenho medo do não Sou o faraó Vem O rei da folia Sou o faraó E o EGT é a Bahia Se joga Dá-lhe de valeiro Vem junto Hey, hey, hey Uhul Embora Suica, moleque Vamos lá Sou o faraó Prazer, minha mãe Sou o faraó Passeio pelo sol Sou o faraó O rei da folia Sou o faraó E o EGT é a Bahia Vai, garoto Uhul Swinga, moleque Vamos ver o que que dá Saí das catatumbas Nunca fui da escuridão Tava um e duas rimbas Carrego sempre na mão Sei que o berra do bisejo Céba de vazão Lombo do cabelo Não tenho medo do não Sou o faraó Prazer, minha mãe Sou o faraó Passeio pelo sol Sou o faraó O rei da folia Sou o faraó E o EGT é a Bahia Suinga Se segura, malandro Ei, ei, ei Ei, ei, ei É a Bahia Passeio pelo amor de Deus Ei, ei, ei O povo tá com sede Bora lá Olha a pergunta Que não quer calar Bebeu água Tá com sede Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral No candeão Você vai ficar legal E bebeu água Mas tá com sede Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral No candeão Você vai ficar legal Pene, pene, pene Solta o seu menino Vem Achei pra recordar Delícia Vemora Ai, 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 ai Bombeiro, tô me lembrando Do mundo vira até o farol Agora aqui, ó Estamos sabendo Cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não A festa Cachaça Põe pra moçada Pra rapaziada Brincar com animação Desse som Na farra de curtição Vou atrás do caminhão Bovinha lá tá no pão Glória gelada Cantou Carnaval 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 Festa de bar Vou curtir Vai Quero uma latinha Transportando você Quero uma latinha Pra botar o que beber Quero uma latinha Transportando você Quero uma latinha Pra botar o que beber Estamos sabendo Cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não Não A festa Cachaça Põe pra moçada Pra rapaziada Brincar com animação Desse som Na farra de curtição Vou atrás do caminhão Com minha lata na mão Glória gelada Cantou Para o nome Carnaval Festa de bar Vou curtir Meu bem-querer Vai Quero uma latinha Transportando você Não quero uma latinha Pra botar o que beber Sim Não quero uma latinha Pra contar com você Eu quero uma latinha Pra botar o que beber Eu quero uma latinha Transportando você Não quero uma latinha Pra botar o que beber Eu quero uma latinha Transportando você Quero uma latinha Segura 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 Ela é free E ela é livre Ela é free Ela é dó Ela é mi Mas ela é livre Ela é free Ela é dó Ela é mi Segura aí, mano Segura Segura Tchau Ainda tem Fôlego pra brincar Pra dançar Eu tô achando Que tá todo mundo cansado Não tem ninguém cansado aí? Vamo ficar de banda Chega mais Chega junto aqui Todo mundo Vamo ficar de banda E de bandinha Vamo lá Saindo pra lá, olha Vem cá, meu povo Você daí vem cá Vem, chega mais Chega junto Vem, vem, vem Essa galera tá de banda Diz Essa galera tá de lata Tá de latinha Essa galera tá de banda Tá de bandinha Essa galera tá de lata Tá de latinha Marco Monteiro tá de banda Marco Monteiro tá de lata Tá de latinha Marco Monteiro tá de banda Tá de bandinha Marco Monteiro tá Quero uma latinha Tô desbordando você Tamo sabendo Cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não A festa Cachaça Põe pra moçada Rapaziada Brincar com animação Nesse swing Na farra de curção Vou atrás do caminhão Com minha lata na mão Boira gelada Cantou Para o gol Carnaval Festa de bar Vou curtir Vai, vai, vai Quero uma latinha Tô desbordando você Tô desbordando você Não quero uma latinha Pra botar em beber Tudo que eu quero é uma latinha Tô desbordando você Não quero uma latinha Pra botar em beber Quero uma latinha Quero uma latinha Tô desbordando você Quero uma latinha Tô desbordando você Quero uma latinha Delícia, hein Bora aqui Moramos em Belém do Pará Numa cidade tropical Bora lá, filhão Uhul Moro Abençoado por Deus Bonito por natureza Fevereiro Tem fevereiro E olha tem carnaval Carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Sejam judo Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro E olha tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Some baby, some baby Posso não ser um grande líder Pois é Assim mesmo lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia do poder Algo mais uma alegria Eu moro Moro Num país tropical Amizumado por Deus Amizumado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro E olha tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Com o flamengo Com o flamengo Tem uma negra chamada Tereza Some baby, some baby Posso não ser um bem de lida Pois é Assim mesmo lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia do poder Algo mais alegria Eu moro Num país tropical Amizumado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro Olha tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Com o flamengo Tem uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Tem uma negra chamada Tereza Com o flamengo Tem uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo Eu sou flamengo Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo 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 Não, não gostei Tem que ser mais forte Cadê a galera do guarda-chuva aí? É isso aí, o guarda-chuva é nosso, minha gente Bloco do povão com o maior orgulho Vamos lá Sem vara, minha gente É nós Meu guarda-chuva Não pode fechar Nessa doideira eu vou até me arrebentar Meu guarda-chuva Não pode fechar Nessa doideira eu vou até me arrebentar Nesse afoxé Já dizia adeus o índio Nesse tal de cima e diz Pra Joana da loló Égua, vejam só A piração foi tanta Tem licença dos caretas Inventar o frenebol Tem chachachá do chinelo Ché-ché-ché do instrumento Tem xixi pra moçada Chó-chó, tô bem macacada Tem chachachá do chinelo Ché-ché-ché do instrumento Tem xixi pra moçada Chó-chó, tô bem macacada Chuchu, pode chover Polícia pinta A gente desce a ladeira Chuchu, pode chover Polícia bater Boca carreira é besteira Meu guarda-chuva Não fecha Vou embarcar nessa Deixa, só vou parar Pra tomar uma na feira Meu guarda-chuva Não fecha Vou embarcar nessa Deixa, só vou parar Pra tomar uma na feira Para, para, dá um lero Para, para, dá um lero Para, para, dá um lero Para, pra lera Guarda-chuva Guarda-chuva Agora diz comigo assim, vai Uhul, uhul, uhul Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta é Deus, hoje iremos nós dois na arca de noel Mas olha bem meu amor, o final da odisseia terrestre Eu sou Adão e você diga aí o que será, segue-se e me vem junto E a pequena Eva, o nosso amor na última estonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo Me dá a força pra viver Diz aí Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta é Deus, hoje iremos nós dois na arca de noel Mas olha bem meu amor, o final da odisseia terrestre Eu sou Adão e você Sai do chão e vem junto E a pequena Eva Eva O nosso amor na última estonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo Me dá a força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute Ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada A nada mais E minha vida é um flash De controles, botões Antiatômicos Mas olha bem meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou Adão e você será Vem junto Minha pequena Eva Diz O nosso amor na última estonave Além do infinito eu vou Sozinho com você E voando bem alto E voando bem alto E abraça pelo espaço de um instante E cobre com teu corpo E me dá a força pra viver Minha pequena voar Minha pequena Eva Minha pequena Eva Pra viver Minha pequena! Minha pequena! Pai da égua demais! Obrigado Toninho Santos! Obrigado minha gente! Obrigado mano! Valeu! Valeu! Obrigado! Beijo nos corações! Obrigado minha gente! Gente! Olha! É complicado falar A gente sabe que eu já sabia disso Seria um desafio Pra minha banda fazer o encerramento E eu sei que quem ficaria aqui Seriam as pessoas que realmente gostam do axé Do axé pra recordar Agora eu vou tocar a minha saideira O Marco já tocou a dela Vou tocar a minha aqui pra gente sair do chão Pra fazer uma sequência Eu sou suspeito pra falar dessa banda Estou suspeito Rosalina! Link produtora! Gratidão sempre! Tamo junto axé pra recordar! Vamos lá! Quem lembrava? Do bloco Tucuxi do Carnabelém Do bloco Tô à Toa do Parafolia Ontem ele esteve aqui, né? Marcos e Piscos E ele fez um show espetacular Então pra gente se despedir Levanta a mão pra cima Agradece a Deus Obrigado Senhor! Sado já! Valeu axé pra recordar! Obrigado Darlan! Eu só sei viver Eu só sei transar Robson Delta Fox Com amor Se soubera Feliz Quero namorar Com amor Bora sim bora Vá lhe doida Vá lhe doida Vá lhe doida Vá lhe doida A gente tem força ainda A gente segura parado Se você quiser Eu vou te ganhar Com amor Com amor Quero ser feliz E fazer amor Se tem alguém solteiro Levanta a mão Vai! Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo, tira, vai, vai Marcos Vinícius, cê tá com tudo, garotinha Reginaldo, cadê você? Vem, vai Tô tô na vida, tô tô de cara Tô tô na vida, tô sul e tal da nada Tô tô na vida, tô tô de cara Tô tô na vida, tô sul e tal da nada Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu No carrossel de cloro, a doce cantimeu A sua velhice é liberdade, ainda boa Vila novela do céu Ouvi dizer, meu bem, que o mano só é azul Devora seu calor, entre sorrisos, mil Vem, 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 vem Tu deixa toda essa vida que eu já sou E hoje eu vivo a rolar Tô tô sim, tô tô sim, tô tô sim Tô tô sim, tô tô sim, tô tô sim Tô tô sim, tô tô sim Trio J.G., muito obrigado Foi bom demais você estar aqui na cidade Seja o mesmo do sempre Galera da live do show Essa é a saideira valendo, viu? É pra gente ir embora muito feliz Eu tô feliz pra cacete com todos vocês Muito obrigado por sempre estar com a chefe pra recordar Sigam a chefe pra recordar sempre Uma vez um mês em uma cidade E só tem trabalho, dinheiro não tem O rebolado é na vila do trem Tá tudo errado, mas não é só assim Eu vou, eu vou Eu fico acordado querendo te ver Meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver no céu Diante de Pará Se a liberdade é tão bonita, eu quero passear no LinkedIn E a galera sem camisa, olha os Gogoboys, aê! Vai, vai! Opa, vou passear Opa, vou passear Seguirei Opa, vou passear Não darei Opa, vou passear Anda por aí Olha o benigno Puxador principal Opa, vou passear Quer dizer Opa, vou passear E daí Opa, vou passear Anda por aí Obrigado, gente! Achei! Guilherme Abraço Cachuz E a equipe que se entra e entra E é traço o truco do truco de banda Lá em Mosqueiro, todos viram a farol Vocês são demais Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado Fica com Deus Até amanhã Na Rádio 99 FM Sucesso em primeiro lugar Tchau! 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 Tchau!